Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo, estamos aqui novamente no Atacarejo Bem o décimo vídeo já, mas como eu sempre digo, nunca é repetido, sempre tem outros carros, né? Tayfox, Hilux Graffiti, vamos dar uma olhadinha aqui Não sei se eu entre hoje, tá tão calmo, tá tão vaga ali dentro Só que a encrenca já sumiu com a Jararaca Pedi pra ela comprar, a gente tava indo lá na Pai Jararaca levando um bolo pra mãe dela Aí eu pensei, vamos amanhecer logo com essas maçãs geladas logo Iogurte, maçã, melancia, né? Quem chegou agora aí temos Renegade IS10 Eu filmo aqui todo dia 11, 18, 23 horas Passeando, BO, expressos, oficina, tudo, tudo, tudo no dia a dia Piscina, ar-condicionado É uma história sem fim, são vídeos pra eu guardar pra mim, pra ver futuramente, né? Acabou se tornando um canal Ó, um brozinho vermelho aqui, saudade que eu tô, apesar de não andar, né, galera? Bichinha elegante, né, ó O tanquezinho dela ali, toda Essa Hiluxzinha também tá nova, viu? Bem pezinha Aí, uma bicha tá elegante Alta, né? Freia disca atrás Pineuzinha levantada Show de bola, viu? Abroizinha vermelha Tá aí, nossa Renegade Black eu esqueci aberto, ó Dei as costas e saí Duvidar se eu tinha entrado ali no atacarejo Ó É chato, né, filmar assim Apontando pra galera Muita gente já me vê assim de longe e diz Rapaz Te vi lá no atacarejo filmando Eu ia passando no carro Muita gente comenta Acho que eu vou entrar ali, pessoal Tão chato apontar o celular pro pessoal Ó Aquela coisa que eu conto toda vida, né? A GoPro descrição Mas o celular, temperatura e bateria Praticamente infinita Tava gravando hoje o Qual foi o carro que eu lavei? Duster, né? Aí já ferviu Fui lavar a BMW Fui filmar a BMW Não, não deu tempo mais É horrível, viu? Entrar segurando o celular Assim Tô esperando as duas piscadinhas Que a S10 faz, né? A S10 pega e dá duas piscadazinhas Tem um cara de pé aqui Será que é proibido entrar por aqui também? Entrar pela saída? Muito carrinho, viu? Ó o pulso Bora por ali O pulso aí do prêmio Mais uma vez Enquanto isso eu vou Desbilhotando aqui Procurando a encrenca Deve estar nas Nas alas de frutas Ali pra trás Quando lançou Achei feio esse carro Tô achando muito bonito agora É uma nova geração, né? Uma nova leva Argo Pulse Pulse Virtus Tracker Todos novos agora Novos desenhos Depois o novo tá andando nesse carrinho aí Vai ser uma festa A encrenca tá ansiosa E eu tô normal Daqui um mês Daqui um mês Nem vou poder fazer o resgate Caso o cara me chame, né? Enqurenca com dor E o menino perto de nascer Eu vou ter que assistir, né? Muito bonita essa cor, viu? Júnior Viana É um cantor daqui Caso você esteja assistindo aí De São Paulo, né? Alô Neto Correia Bota aí Mundo Doente Júnior Viana Uma letra muito bonita, viu? Dica minha Procura aí Que não vai se arrepender Parece que eu tô Eu tô me sentindo aqui Parece que tem Se não tivesse 50 pessoal Olhando pra mim aqui Os dois caras ali, ó Copinho de café Algum lixo por aqui Tem não Vou tentar entrar aqui Pra saída Espiar aqui de longe Não é ruim demais Com o celular na mão Olha ali que legal Nossa padaria Nosso café A encrenca deve estar ali Pelas frutas Tá aí um pouquinho aqui Da tacareja Red Absolute Vodka Red Bull Ó Tem baralho ali Dominó Chivas Tá porra Isso aqui é o preço Desse azul, é? Mil, cento É o vai ao salão Mil, cento e cinquenta e seis Queria ganhar uma das coisas Esse daí é caro, viu? Os outros Não é mil não, mas Duzentos e quarenta e oito Duzentos e quarenta e oito Duzentos e quarenta e oito Duzentos e nove nove É o uísque, hein? É o maior salão Uísque 21 anos Sabe nem o gosto não Não Pra ser coisa boa Porque é 21 anos Envelhecido Mil e duzentos Menino Pra beber um litro É um litro? Dois Um Mil e duzentos e mil Vixe Vamos me tratar então Que Mil e quinze Quando é o sorteio do pulso? O sorteio do pulso, quando é? Sorteio dia Dia onze, eu não lembro De julho Poderia ser em setembro Um ano, né? Eu acho que foi 3 de setembro que inaugurou aqui Não, mas é referente A loja Matriz Lá é a comemoração Qual é a principal? É Rio Grande do Norte Então é aniversário da outra lá Aqui eu acho que foi 3 de setembro, um ano Aí galera Fizeram aqui um calçamento Acho que não tinha não Igual lá no limoeiro Chinelo aqui pra todo jeito Aí a encrenca aí de preto Pegando maçãs Abacaxi Tu viu o negócio de a vila de chinelo aí? Cadê? Acaba Aí Ai jararaca do diabo Quase não vim com pra maçã, hein? Papel Procura as coisas Capim e limão, pessoal Muito bom Bom ar O detergente Vamos já lá Se você quiser tirar o odor dos peitos da galera, menino Capim e limão E detergente também pra graxa Pra casa mesmo Procura Vou usar não Muito bom Muito bom Fiquei fan Adorei essa hora de ver Se for a mesma que acabou agora é crocante Bem suculenta Mas é suculenta, é boa É boa Sim, eu tava dizendo o que? Ei Adorei essa hora aqui, ó Domingos dez pra seis Eu vou ouvir toda a vida agora Pois é, adorei Manga, coco Eu vou olhar o morango Eu vou olhar o morango ali Padaria Jorge veio no dia do santuário Esperou vinte pessoas pra pegar uma salada Falar nisso, eu acho que eu vou pegar uma saladinha também Caju, ó Ô, dá vontade Moranga aqui, né? É esse, né? É assim agora? Essa bandejinha pequena Deve ser cara a bandeja dessa Vou levar aqui suas Quatro bandejas Que tá tão bom aqui Cinco Cinco bandejas Estão fechando tudo já Vou pegar uma saladinha de fruta ali Dizem que nem que é doze Tá no boa Tem código de barra não pra ver aí naquela maquininha Dá pra ter aqui em cada coluna Aquela maquinazinha de saber o preço Saber se aqui fechou Ou se sai a salada Aí, as pessoas comem aqui Cudim, ó Eu evito doce Mas doce de mamão e pudim Só a saladinha de fruta não Eita menino Se eu pegar uma coca de garrafa Tem que ser garrafa de vidro Aquela desse tamanho aqui Uma três da tarde E ela com gelo embaçado em cima Aí pode ser que eu tome, viu? Fui saber da salada pra comer Mas encerrou Tá, não vou desistir Por causa de um real, dois Aí crente que disse que é doze, né? Que era maior a bandeja Era um quadrado Sim, aí se disser que é onze Doze Eu não vou desistir Eu vou levar todo jeito Aí eu vou lá no capim de limão Esse verde aqui, né? Dois? Validade Validade Onze de setembro Lá vai um Lá vai dois Ó o homem da piscina aí, ó O homem que limpa a piscina Nem viu nós Como é? Isso é o quê? Sete grandes Como? Eu próprio não sei comer Eu próprio não sei comer Esse bicho não sabia Mostra ela Mostra ela Grãos Castro é uma delícia Mostra ela Quinze e quarenta Pote aqui É o melhor que tem É macio Bota o dia que eu quero Ó o homem Consegui gravar aqui uma coisinha Diferente pra vocês, né pessoal? Eu acho que é aqui O detergente de capim limão Limpeza Limpeza Não tô vendo aqui Cara, vem tudo de fazendas Nescau Leite também Eu parei leite Queijo Deu vontade Olha esses suquilhos Tem açúcar, né? Estação limpeza Onde é, amigo? Aqui Aqui, ó O cheiro sobe, viu? Mas eu não tô vendo Coisa de De bom ar Lá pra toalha Depois eu pego no irmão Vocês querem que eu faça Umas compras dessas, ó? Cera Carnum Rapaz O pai tinha F1000 Eu falei igual a charopinha Rapaz O pai tinha F1000, ó Faz tempo que eu não vejo isso 20 anos Cera Carnum Limpa vidros, ó Depois eu vou Eu poderia levar Algumas coisas aqui, né? O Rio Vex, ó 38 aqui Pasta Vintex Revitalizado 38 Eu acho que eu comprei De 20 e pouco Flamelas, ó Aquelas luvas Eu vou vir depois, pessoal Tô agoniado Tá fechando Dando uma dor de barriga Aqui Pobre senti logo Dor de barriga Com ansiedade, né? Pude levar uns Pra pra toalhas Deixa eu ver se eu vejo Alguma coisa ligeirinha Não, já Eu já desisti Rejuvex Já tô vendo que é 10 reais mais caro De onde eu compro É assim Quando eu chego Num posto de gasolina Eu peço logo Uma garrafa mineral E o tridente Tridente é 2,50 3 reais O posto cobra 5 Pronto Já é caro Aí eu não vou nem Olhar as outras coisas, não Uma bucha de pneu De pretinho Eu vou botar Isso aqui 10 conto Vou ter fé Que dure tempo Pelo menos, né? O cheirinho De botar na saída do ar Renegade Acho Nem pega Vou limpar vidros É bom 16, ó Vintex Eu vou levar logo Porque eu sou escroto mesmo Tô nem aí Agora essas ceras Essas coisas Eu não vou levar, não O antiferrugem 13 Super econômica A bucha 11, ó Lava carros 11 conto Compro de 3 De 2 Eu comprei hoje, né? Mas eu vou levar Tô com fé Que dure tempo Coisa de De bom ar Acho que na outra Mais uma fileira Vela de aniversários Tá faltando aí Uns 40 inscritos Pra 7 mil Eu vi aqui Esses desenhos, né? Eu poderia comprar Aqueles balão dourado 7 mil inscritos Vou perguntar em crente Onde é que tem Quero mostrar a vocês aqui O bom ar Capim limão O bom ar O Bom ar Não tô achando o bom ar Ainda tem gente Tá aqui, ó Tá aqui o limão Lava louças Esse aqui é o limão Eu quero capim e limão Limão, limão Limão IP, limpol Rapaz, eu fico Doidinho, viu? Procurando essas coisas Cara doido pra ir embora Limão, limão Eu quero o tal do capim e limão Deve ser esse douradinho aqui Capim e limão, ó Esse é o cara, viu? Como é que eu vou levar? Vou pegar dois Se eu botar no bolso O segurança me pega Eu vou abraçar aqui as coisas Dois capim e limão Galera, ele é muito forte Até a mão arde O cheiro Não sei se é cheiroso É forte O bom ar, menino Aquele seu amigo peidão Quem resolve é É esse capim e limão aqui Tá ali os bom ar Quem resolve é ele Opa, amigo Tem um bom ar, capim e limão Qual? Bom ar, capim e limão Esse aqui, é o capim e limão Eu acho que esse capim e limão Esse aí tá faltando Não vai ter não Vai ter lavanda Né? Lavanda Romance, alegria É Jardim Lavanda Talco É Não vai ter não Esse aí, viu, menino? Tá bom Valeu Eu acho que esse bicho é difícil mesmo Vai, encrenca ali Encrenca disse que tem sete lá Então se Volta A gente foi Aqui, ó Eu sou organizado Até o Eu era pra trabalhar aqui, ó Não, eu vou embora Senão eu vou Arrumar tudo Esse é o mais vago Esponja, limpa vidros E o da Tegente Como eu imaginei É difícil Tem não Ó, galera Estacionamento já Zerou tudo já Mostrar Mostrar, encrenca O preço desse Esse uísse aqui 1.200 Olha como é que tá já Um Compass Nardo Nosso René Black ali sozinho Fiz ali, ó O cartão Mil reais Tem 503 De saldo E agora deve ficar Já tá Enquanto 61 até agora Cachorrão de pelúcia ali Em cima da ração Muitas cores, né Muito colorido Muito bom pra Muito bom pra gente Testar aqui as câmeras Cadê a cabra? Vai, vai Tá ali Trocar alguma coisa? Esse aqui é o caminhão Truque Na família dos carrinhos Ih Largarou o nome do bicho Já deu 150 Pros 500 do limite Limpa a máquina Limpa a máquina Pros 500 de limite Menina 204 204 Plano de chão? Corta Corta ou é só um? 210 220 299 306 18 Pode inventar dinheiro Menina 467 485 500 Acabou o limite Tem um dinheirinho aqui Pode passar Tem 80 aqui no bolso Eu até passei os plásticos Eu passei quatro Aí ó 503 Tem 506 503 527 10% de desconto não? 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 Falta 25, né Não sei como é que vocês aguentam aqui o dia todinho Desuado, hein? Tava doidinho já aí Cheguei Chegaram o que hora? 6 da tarde? Não, é 6 agora, né? 9 da manhã Aí tá aqui direto Passando compra Embalando Cê é doido 5 cupons para o pulse Tá aqui nossa continha, Jéssica Tá aqui nossa continha Pera Pera que eu tô terminando o vídeo Eu já te disse, criatura Puxa embaixo Aí Tá aqui os 5 Vamos ganhar esse pulse Ah, Bart Não, é o Não sei nem que modelo é É aqui nessa caixa é que bota? É Freia, freia, freia Vou separar tudinho Que a gente enfia colado É dia 11 Daqui um mês Os caras passam dia aqui, viu menino É costume Vamos levar esse caminhão agora Para descarregar no nosso porta-mala Não, cabe Sei, né Aqui é grande Mas também Lá também é grande Aqui é que bota Não adianta Não adianta puxar esse negócio aqui Que porta-mala de renegade é pequeno, não Aí Só vim comprar agora essa hora Muito bom Para quem fecha 6 horas Já é 6,50, viu Só para Chutar as pessoas que estão dentro para fora, né Imagina se fechar 10 Ele só sai 12 Meia-noite Aí, ó Para amanhã Amanhã está tudo Amanhã eu vou vir comer a canjica aqui Duvido nada Eu tenho uma banda Amanhã tem banda não Mas tem o arraia Pois é Canjica é uma banda Arraia é uma banda Tirar as cores da manhã Para não me estrar Aqui Certo 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 Eu vou descer a canjica da minha mãe A porta-mala doida Vamos lá Vamos lá Aqui Como eu disse Ainda tem o segundo andar aqui Em cima da outra Ainda tem aqui em cima Do tampão Claro que Uma viagem de carnaval 5 pessoas com malas boas E eu em crenca Já levo aquelas 3 malas Ó Já estou pegando aqui O segundo andar já Claro que eu também Não tenho experiência De um equinox Um comando E o menino chegar Cadeirinha Bicicleta A coisa vai apertar mesmo Obrigada Valeu galera Um forte abraço Tamo junto E até a próxima Valeu Ah galera Para finalizar Estou aqui na talhadeira já Ali na frente Encrenca e Jararaca Está lá Está aqui a mãe do Juan E Cauã Queria dizer que eu esqueci De mostrar o uísque Ah mãe do Cauã Esqueci de mostrar em Crenca O uísque lá De 1.200 reais E eu acho que depois de amanhã A gente vai Está ali Bola Vamos depois da manhã Vamos Fortaleza Pega Parece que vamos levar a TV Uma cadeira e um beso para lá Vamos levar a TV E umas coisas para lá parece Vai eu a Jararaca Tudo Vai levar para lá Parece que aí de volta Ela vai receber uma bolsa Que ganhou de presente Não sei se é a irmã dela Que vendeu algum beso Não sei como é que vai ser não Aí a gente vai receber Aquelas encomendas lá Que a gente foi na S10 Naquele shopping A gente vai receber o que? Vamos receber a bolsa Receber a bolsa E o enxaval do beso Enxaval do beso E tu vai com nós? Quarta-feira Tu vai trazer umas cadeiras? Quarta-feira Não, dia do exame da mãe Exame da cabo A cadeira da Nina É quinta-feira Não é quarta-feira não É quinta-feira Olha aí Dia 15 quando é Amanhã é 12 Não, mas você sair Não, mas eu estou esperando Pela noite Aí tu vai trazer cadeira Ela vai trazer enxoval Jararaca vai pra Pra consulta As galinhas estão dormindo? E aí, cadeira As galinhas estão dormindo? Estão Valeu, galera Tem coisa melhor que água Em copo de alumínio Melhor que isso Se você guardar isso aqui Na geladeira A última vez que a Nina apareceu A última vez que a Nina apareceu no canal Sabe o que foi? Onde foi? Lá na janelinha da cozinha Tu estava com a touca? Sim Ele e o tio Eu falei Não falei? Maravilha Vou dar um jeito